No início da manhã deste sábado, a 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado deu cumprimento a dois mandados de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão resultantes das investigações decorrentes do inquérito policial nº 016 de 2021 da 1ª Delegacia de Mirante da Serra, que apurava o crime de extorsão mediante sequestro ocorrido no dia 7 de março, por volta das 14h, em uma propriedade rural daquela municipalidade. A vítima foi induzida ao local da captura por um aplicativo de uma pessoa passando por uma mulher, muito chamativa. Após uma série de diligências de alta complexidade tática e operacional, passado seis dias em cativeiro sob poder dos criminosos armados, a vítima foi finalmente libertada em uma linha da zona rural com escoriações leves nos pulsos e tornozelos, em virtude de ter sido amarrada durante todos os dias com cordas e correntes. E este núcleo, ele poderia dar o sinal para o núcleo onde estava com o rapaz, para que seifasse a vida dele. Então a nossa intenção foi preservar a vida dele e assim garantir que a gente pudesse conseguir prender essas pessoas de uma forma que não levasse a vida do rapaz aí. Então a nossa intenção foi essa. Além da vítima liberada e salva, o Draco 2 conseguiu recuperar e apreender um montante de um milhão de reais em espécie. Correspondente ao valor do pedido de resgate feito pelos criminosos, os quais pretendiam que o valor fosse entregue na Bolívia pelo pai da vítima. Passamos a monitorar de fogo intenso essas duas localidades, inclusive na zona rural de Nomeirante da Serra. E trabalhamos nessas duas dias de frente, tanto na questão da recuperação do dinheiro, quanto conseguir resgatar a vítima com o círculo. As investigações continuaram para desmantelar e identificar todos os membros da organização criminosa que planejou e executou o sequestro e a extorsão em questão. Crimes cujas penas somadas chegam a 16 anos de reclusão e multa. Ao cumprimento de alguns mandatos de buscas e também mandatos de prisão. Foram dois mandatos de prisão, três mandatos de busca. Na verdade, há três aulas, mas mandatos de busca tivemos outras localidades. Acabamos coletando elementos de prova. A operação contou com apoio operacional do Departamento de Polícia do Interior, Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio de Jiparaná, bem como policiais civis da Primeira Delegacia de Mirante da Serra.